E aí E aí E aí E aí E aí O Max aquele dia tava aqui né Agora eu parei aqui ó Aqui tem plaquinha de toda parte ó Se jogar lixo Mil dólares de multa E nós vamos aqui encontrar o Thiago Vai lá É aqui nosso parque lote Onde pode estacionar os caminhão né Então ele vai dormir aqui hoje também Igual o Max lá dormiu Só que o Max dormiu aqui né Nesse cantinho aqui Ele preferiu lá né então Ele que manda né Vou lá Aí ele tava passando aqui por perto Aí ele me ligou Aí ele me ligou E veio aqui em casa Comer um Um ovo frito ali E de boa Eu até te marquei pra fazer uma carninha Amanhã com ele Com os amigos meus Mas ele não pode Vai ter que carregar amanhã cedo Olha lá Olha o caminhãozão Aí já puxou Puxou o ar O que foi o Jimmy? Olha o Jimmy O Jimmy tá aqui comigo aqui fazendo arte Olha aí Olha Jimmy Só fazendo arte né Ele gosta de sair de carro né Ele gosta de sair de carro né Porque ele tá acostumado no caminhão né Mas agora ele vai sair de carro Deixa eu virar pra lá Dar uma volta aqui Esperar o homem Vamos ver Vamos ver Olha o homem aí ó Tá aí Tá aí O Thiago Como é que é? Thiago Pizão Pizão Ah Pizão Bom? Tem que estar no prazer Conheceu E aí tá aí ó Se não que Não quis ficar lá em cima Mas aí tá bom né Você acha que não? E ali ó Lá eu acho que é melhor Lá é mais seguro eu acho Naquele cantinho lá ó Lá? Enfrenta aquela placa amarela Tá vendo? Ah em frente lá É porque daí o pessoal vem aqui na curva E não Ah beleza Passa perto lá Pelo menos passa longe Beleza? É encosta ou encosta lá atrás Já encosta ou encosta atrás daí É vamos Aqui ó É eu falei pra ele colocar lá que tá mais seguro Porque aqui bem na curva Ó Lá é mais seguro Porque bem na curva ali ó Apesar que é Ele fica bem na entrada aqui Pode ser alguém esbarrar alguma coisa ali Daí pode falar que ele é culpado Mas é Botar lá é melhor No cantinho lá é mais fácil Ah eu acho que talvez não né Vamos ver Deixa eu falar com ele aqui Acho que não Deixa eu melhor deixar aqui Talvez deixar aqui Vamos ver com ele aqui Eu falei pra ele vir mais pra trás aqui ó Que daí ele fica Aí não tem perigo Aí é melhor indo Que daí o pessoal mata ali ó Nem vê o caminhão Aí ó Daí ele já Aí ó Aí ó Agora tipo assim ficou bem larga né Agora aqui é de boa Aí ó Fica aqui Aí o pessoal vem Aqueles pessoal vem ali Vem embalado ali Nem vê o caminhão né Quando vê já passou Aí ó Aí ó Aí ó Aí ó Aí ó Vamos embora então Vamos pra lá então E aí ó Tá aqui ó Tá aqui no caminhão Mas é tipo caso Não é todo caso Que assim ou é todo caso É que agora eles mudaram Tu não pode fazer a solicitação do visto e o ajuste de status agora Eles blocaram isso aí Ah Então foi e você entrou numa tipo assim numa brecha que teve Antes podia né Mas o que aconteceu que acabou dando uma enxurrada desses vistos E aí eles estrategicamente desvincularam uma coisa da outra Pra não se tornar um atrativo isso Porque senão tu chega e aí tu aplica o ajuste Tu aplica pro visto E aí tu acabava fazendo o ajuste pega as permissões de trabalho e coisa E aí tu tem enquanto teu processo tá andando tu tem passe livre Tanto pra sair e voltar quanto pra trabalhar né Que é o que mais importa né Nós tínhamos minha esposa uma clínica odontológica no Brasil Aí a gente A esposa é dentista A gente aplicou daí Um visto pra ela daí de habilidades especiais E aí a gente tá esperando o visto Ah então tipo Então você veio Vamos dizer assim que você veio com visto normal Visto com qualquer pessoa Eu vim com visto de turista Qualquer pessoa vai lá pega o visto turista vem aqui Aí você chegou aqui procurou um advogado Não já tinha um advogado Eu montei o processo um ano antes de vir Eu já tava com o processo montado Ah você já montou lá já Eu montei lá Deixei tudo pronto É mas agora não tem mais Você falou que não tem mais essa Não tem Eles desvincularam Porque tava acontecendo uma enxurrada desse tipo de processo Gente que as vezes não tinha o mérito e coisa acabava aplicando E até a imigração verde que o processo era fraco Tipo a pessoa já tinha os documentos Já tava aí há dois três anos e acho que era mais que eles É mas tinha que tipo assim Mas tinha que ter alguma coisa que tipo a tua esposa é dentista Ou qualquer pessoa tipo sem profissão nenhuma Tu tem que te enquadrar em algumas áreas assim Nos Estados Unidos eles estão buscando profissionais da área da saúde Ah pessoal que matemáticos engenheiros pessoal Uma pessoa que tem assim uma habilidade extraordinária Ah só O visto que a gente aplicou chama-se EB2NW Que ele também dispensa um sponsor né Não precisa ter uma empresa aqui te patrocinando pro visto Ah então é legal hein Te auto patrocina Rapaz eu tipo eu nem comento em negócios de vistas Coisa que nada em lugar nenhum Porque cada vez é uma pessoa com uma história diferente Com um visto diferente Então acho que deve ter um milhão de tipo de As vezes a pessoa vem pra cá e acaba perdendo Porque não sabe o que pode fazer Igual eu Quando eu cheguei não tinha Youtube Não tinha internet não tinha nada tipo Foi deixando passar É a gente foi deixando passar E daí eu perdi lá a do Clinto Em 2000 2001 antes de 2001 Que o advogado botou errado a data Eu perdi por isso Não foi Tinha até exposto tinha tudo Só o advogado fez errado Só que naquela época a gente não tinha Ninguém falava Ninguém Que ninguém sabia Tanto que Tanto que tinha bastante amigo meu que chegou aqui na época Tipo não na época em 2000 2000 2000 é Porque eu cheguei em 97 2000 Os caras não pegaram Não ia nem tentar o visto Tinha medo Eles vinham direto pro México Sim Tinha medo de De já Porque era um caminho já mais automático né É Já não tinha Já não sabia das leis Não sabia de nada igual hoje Que tem o advogado falando no Instagram Falando no Youtube E os advogados Tipo Não explicam Mas pelo menos Eles dão uma dica que tem um tipo de visto Que tem outro tipo de visto Essas paradas todas Naquela época era complicado Mas Uma coisa que a pessoa sempre tem que fazer Eu acho que não vai migrar pra qualquer lugar É montar um plano né Antes prévio E aí em cima disso Tu vai reunir todas as informações Faz uma consulta com um advogado Procurar um advogado que seja advogado mesmo Que seja credenciado aqui nos Estados Unidos Que seja advogado aqui nos Estados Unidos Pra também Pra não correr o risco de Às vezes colocar uma grana Em profissionais Não desmerecendo Mas às vezes o cara Se diz advogado Mas ele não é advogado Ah não com certeza E aí acaba que Depois tu já tá enrolado Tu já investiu um dinheiro E às vezes é todo recurso que tu tem Tu coloca naquilo É aquela coisa O barato sai caro né E tem muita gente prometendo Ah Não é fácil né Nada é fácil assim Como as pessoas Te dão Tem advogados E pessoas na internet Te dão 99% Isso não existe Isso vai pro pleito de imigração E esse pleito de imigração Pode ser favorável Pode ser desfavorável É Não é uma coisa Que tem gente que diz Não, tu vem Que é fácil Vamos fazer Quer vir pra cá Organiza E põe na comercialidade É fácil Eu acho que tipo assim É difícil como Igual o visto Às vezes o pessoal fala assim Não, mas eu tenho dinheiro Eu tenho casa Eu tenho carro no Brasil Vou pegar o visto E não é assim que funciona né Às vezes você não tem nada Você só tem tipo Só tem o documento né Você não tem nem dinheiro Você vai lá e pega o visto Aí o cara vai lá Que tem dinheiro Que tem casa Que tem bens Chega lá os caras negam Então tipo É uma interpretação De quem te entrevista Na hora de quem vai analisar Às vezes o que tu fala também A postura da pessoa né Eles acabam Então tipo É uma É uma coisa assim Que as pessoas Não tem que ficar perguntando pros outros Ah se você deu Tipo assim Perguntando que eu digo Ah se não É Às vezes deu certo Ah então pra mim às vezes não dá Você tem que ir lá Não importa Ah mas você tem tipo assim Você tem um Você é doutor Você é Alguma coisa assim Ah então eu não vou tentar Tem que tentar igual né Às vezes a outra profissão também encaixa Não existe uma profissão que é melhor Ou pior É Por exemplo hoje Hoje por exemplo Um fisioterapeuta aqui Ele tem uma demanda muito maior do que um médico Hoje por exemplo Se um fisioterapeuta no Brasil For atrás e aplicar E correr atrás de um sponsor Coisa É muito fácil Dessa pessoa vir Mais fácil às vezes que um advogado De que um outro profissional Que às vezes é até mais gabaritado Tem mais conhecimento Mas vai da necessidade do que o país quer Hoje o país quer fisioterapeuta Que é engenheiro Que é as pessoas que tem destaque né É Então é tipo assim A pessoa nunca pode falar assim Ah eu não vou conseguir Porque eu não tenho isso Claro Às vezes a pessoa tem uma habilidade que interessa É Às vezes tipo Cada um tem um jeito E cada um vai lá E eles vão interpretar de um jeito É uma coisa interessante que esse vício também Ele não exige ensino superior Às vezes a pessoa tipo Tem diferencial Trabalha por exemplo Há mais de 10 anos Numa profissão por exemplo Eu já vi casos De gente que conseguiu Para trabalhar na área da logística Aqui também Está sempre precisando Profissionais de logística Se a pessoa tem um plano Para abrir uma empresa de transporte Aqui isso é muito bem visto Às vezes a pessoa tem um ensino fundamental Tem um ensino Mas o cara tem 30 anos de experiência Em logística É Aplica o visto e passa E às vezes o cara Tem ensino superior Tem tudo lá Aplica e não passa Exatamente Exatamente Tipo assim Ninguém pode pensar assim Ah eu não vou conseguir Porque eu não tenho isso Todo mundo tem que tentar É aquela coisa né Só se arrepende depois que fazer né Não tem como Então Conversar Reunir o maior número de informações possível Eu acho que A informação nunca é demais É porque eu acho que tipo assim Se a pessoa quer vir Ou está passando alguma necessidade no Brasil E quer vir Tem um visto Consegue beleza Vim com o visto Ficar trabalhando Não é problema nenhum Porque tipo aqui ele boa Você está com visto Ou não está com visto Ou está com documento Você trabalha igual Não trabalha no caminhão claro Mas trabalho é normal né Nas outras partes Só que se o cara consegue vir Porra é muito melhor né É muito melhor O cara vir legal Não passar o que a gente passou né Tipo eu Eu tinha social desde quando cheguei Na época eles davam né Mas tipo A gente passa Tipo eu fiquei vinte e poucos anos Vinte e seis anos sem ir no Brasil Vinte e sete anos sem ir no Brasil Não é que eu tipo que eu tenho que ir no Brasil Mas minha família estava lá né Sim sim Então tipo Você te falta né É porque você sabe que o social É o documento mais importante aqui né Porque na época até 2017 Tirava carteira só com o social Você não precisava Não precisava work permit Nem green card Nem nada para tirar Para tirar com esse ideal Só com o social você tirava Acho que foi em 2017 a 2018 Que mudou que daí Não acho que foi mais Não É mais ou menos De 17 a 20 Vamos dizer assim Que mudou Mas antes era só com o social Você ia com o social ali Tinha uma carteira Igual eu quando tirei Eu tirei em 2012 Minha carteira Se deu Então tipo De boa Aí agora que mudou né Sim Então tipo Aquela coisa Você vindo Ficar com vista aqui Se você vim com visto E passar os seis meses Às vezes o pessoal fala Ah você não pode passar seis meses Não vai acontecer nada A única coisa que acontece É que você não pode sair do Brasil Não pode sair daqui Para o Brasil E para aí Existe Existe outros Outros meios né A pessoa Às vezes vem Conhece Gosta Monta um plano Aplica um estudante Aproveita que você está aqui Vai se desenvolvendo Vai estudando um pouco de inglês Vai conhecendo os lugares Vai criando uma casca assim É Vai criando um know-how A pessoa está aqui por exemplo Dois anos Três anos A pessoa já tem uma outra visão Já consegue se organizar muito melhor Isso tudo é muito difícil né E depois as coisas Vinte e sete anos depois A prova viva né De que as coisas evoluem né É porque Você tem que tentar Tipo Você tentou tudo que deu Não deu Você continua trabalhando normal Só com visto Então visto A tua permanência venceu Você continua Às vezes o pessoal pergunta para mim Ah mas eu não posso trabalhar Que a polícia pega A polícia não pega Claro que a gente não devia nem falar isso aqui Mas é a verdade É a realidade É assim que funciona Sabe isso Mas não tem como né Os Estados Unidos Ele não sobrevive Sem essa mão de obra das pessoas Que Que às vezes não tem documento Quer que trabalhe na construção Quer que Por exemplo O americano É difícil Por exemplo O americano fazer Uber O americano não bota uma pessoa dentro do carro Por exemplo Para a gente é coisa mais normal O americano não gosta Ele acha que isso tipo Não é um trabalho que Que é muito comum Entre os americanos Eles 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 precisam que as pessoas Façam esse tipo de trabalho É Quem é que vai fazer Quem é que Se chegar numa obra Se a polícia quisesse Era só juntar os ônibus E chegar nas obras É Começar a encher os ônibus É engraçado que É engraçado Isso aí Que tipo No Uber não precisa Tem que ter documento né Então tudo que Às vezes Às vezes o americano pergunta Ah o que que precisa ter para Mas eles perguntam Não para perguntar Para eles fazerem Eles perguntam para Vê se você tem documento Tipo Não que você tem documento Vê se vê o que que precisa né O que que você está fazendo ali né E eles acham que Eles acham tipo Não Claro Não é a maioria Mas uma boa parte Acho que você tipo É um coitado sabe Você trabalha no Uber que você é um coitado Eles acham isso Sim sim Agora esse dia entrou um cara Um cara no carro Ele falou assim Nossa que carro bonito que você tem Aí eu falei Ele falou quanto Quando que você comprou Eu falei Eu falei Eu comprei faz um mês Fazia um mês que tinha comprado a Highlander Aí ele falou assim Mas você comprou Ou você roubou Como é que você tem dinheiro Para comprar um carro desse Ele falou para mim Aí tipo Eu nem entrei em assunto Fiquei quieto E falei para ele Ah você que sabe Tipo assim Você imagina o que você quiser Mas é O carro é novo E estou te levando Só falei isso aí E do boi Então o que dizer Tipo eles Eles acham que você é um Mas tudo bem Não dá nada Sim Eu trabalhei com um cara aqui na construção Ele está há 20 anos aqui E ele é super bem sucedido Ele é um cara que não tem documento até hoje Ele é casado com um americano Mas como ele veio pelo México É difícil para ele desenrolar Esse negócio aí E ele trabalha com construção Ele tem uma floricultura Ele mora numa casa Acho que a casa que ele mora Deve valer perto de um milhão E o cara É normal É normal É a história de cada um É cada um É normal Ele era pedreiro no Brasil Ele chegou aqui E virou um prato cheio para ele Ele é um cara inteligente Então tipo Consegue ler uma planta Consegue entender o que os caras querem Fala em inglês Não tem barreira Então é isso que a gente fala né Que tipo Que a gente não devia estar falando aqui Mas Mas é assim Você vem com visto E se não der certo De arrumar o documento Você fica aqui Vida normal Você pode comprar casa Você pode comprar carro Você pode abrir companhia Você pode fazer tudo Você só não pode sair daqui Claro Mas existem outros caminhos né Para não deixar Para tentar Se não conseguir né Porque tem muitos caminhos Tu aplica um estudante Tu pode aplicar até um Eu não sou advogado né Mas pode aplicar uma extensão Até mesmo do visto de turista Tu vai Eu sempre digo que o negócio É que tu tem que estar embolado assim Com a imigração É Tá embolado com isso É Agora mudou essa lei né Agora aí Do quem chegou pelo México Casou com a americana Agora você viu né Essa semana aí vai Acho que vai Parece que vão ter 500 mil pessoas Vão ser beneficiadas É vai ser o pessoal Que chegou para o México Agora eu vou dizer que Casado com a americana Pode pegar documento Eu tenho um amigo Que ele casado com a americana Ele foi para o Brasil Morou no Brasil com ela Voltou Ele tem filho e tudo Voltou para cá E ele não conseguiu Não conseguiu legalizar Não consegue Ele trabalha com caminhonete Agora nessa lei Ele vai Vai conseguir Eu tenho um amigo também Que é casado com uma Na verdade Ela é mexicana Mas ela já é cidadã É Então Ele está aqui há 19 anos E vai conseguir também Vai ser beneficiado Mas ele também Ele chegou Tipo há 20 anos 19 anos E também acabou Marcaram um corte Ele não sabia Não foi atrás Acabou Ele tem até ordem De deportação E ele está Ele tem ordem de deportação Deve ter uns Uns 15 anos E nunca foi deportado É Não é Só ele deportado É se tu cometer um crime É só se fazer merda Se tu cometer um crime Aí os caras pegam E uma coisa vai puxar a outra A cadeia vai puxar o resto Na cabivara Começa a puxar É bem assim mesmo Bem assim mesmo Sim Começa a puxar a ficha do cara Mas esse cara tem mais coisa aqui É É aquela coisa No fim saiu de comentário De documentos As coisas Tipo assim O que a gente está falando aqui É história História de cada pessoa Então cada um que quiser Que quiser ver isso aí Tem que pegar o advogado Então vocês procuram o advogado E vê cada história Cada um tem a sua história Porque às vezes Você vai ver um Nós falando aqui de um jeito Aí você vê o outro YouTube Lá falando de outro jeito Você vê outra pessoa Um amigo Outra pessoa falando de um jeito Então tem que ser um advogado Para ver o que você encaixa Então tipo assim É desse jeito que funciona As coisas mais ou menos E o que faz vencer aqui É a coragem Se o cara tiver coragem aqui O cara vai Se o cara não tiver coragem Ah rapaz Se não tiver coragem Fica em casa Fica no Brasil Fica perto da casa da avó Da casa da sogra Da casa da mãe Que lá é seguro E é coragem para tudo É coragem para trabalhar Ou coragem para Para tomar decisão Às vezes não é só Coragem de chegar e trabalhar No pesado Às vezes é tomar uma decisão Que você tome errado Ou seja Então tem que ter coragem Para tudo É isso aí Mas aqui a diferença Que eu noto Nesse tempo que eu estou aqui Aqui prospera Pode demorar Mas aqui prospera É aquela coisa Só seguir em frente Fazer as coisas direito Que vai Prospera Prospera Não tem outro jeito Eu não conheço Ninguém que está aqui Há bastante tempo Que não seja bem Assim Se o cara é o mínimo organizado Uma pessoa decente Trabalhadora E coisa que não seja bem Todo mundo que está aqui Tipo Nessa toada 15, 20 anos Está todo mundo bem É Beleza Falou rapaziada Boa noite Boa noite Valeu Boa noite 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 Boa noite